Música Estamos aqui com o subsecretário de educação do nosso município, a Leilson, para falar sobre o evento que aconteceu aqui em Colneza, na escola rural, a escola Tancredo Neves. A Leilson, como que foi a festa, a participação de todas as pessoas? Olha, mais uma vez agradecer a você Cristiana, a TV Record, a TV Integração, que está sempre nos apoiando, mostrando nossos eventos, dizer para você que a festa foi maravilhosa, me convenceu, as nossas expectativas, cheguei lá, fiquei admirado com o público, estava bastante gente, superou as expectativas, exatamente. E foi uma festa bacana, onde todos se divertiram, agradecer a presença da Polícia Militar, que esteve presente lá, o Sargento França, o maior soldado Assis, que nos ajudaram lá, na segurança da festa, garantir a segurança, apesar que foi uma festa tranquila, né, onde a comunidade ali da linha 32, 28, 24, 20, 16, estavam participando, os alunos dançaram quadrilha, ficou muito legal a quadrilha, teve duas quadrilhas, inclusive uma quadrilha maluca lá, que a gente fez bastante brincadeira lá, vai envolvendo o público, tivemos vendas de bebidas, né, vatapá, comida vatapá, pastel, e olha, vendemos tudo, o que tinha lá foi vendido tudo, isso é um, é uma pré, como que eu posso dizer, um início, né, uma preparação para o Raiá Conisense, que inicia nessa sexta-feira, que eu não tenho dúvida que vai ser melhor. Então, o público aí compareceu, a população compareceu, foi uma festa bacana e bonita. Exatamente, a população compareceu, agradeceu, né, o prefeito Assis Raup, pela autonomia que tem nos dado, né, teve presente na festa lá também, junto com a Rayuri, agradeceu o coordenador Adilson, a coordenadora Márcia Antunes, e a todos os professores da escola, os funcionários, as merendeiras, que trabalharam lá insensavelmente, para que a festa pudesse acontecer, e a união, se a gente não tiver união no trabalho, a gente não consegue fazer uma festa legal, uma festa bacana. Então, esse é o nosso subsecretário, Eleilson, acompanhando aí os eventos, à frente dos eventos, nosso município de Conisa. Cumprimentar o professor Alayus, que agora tá passando aqui, ó. E aí, ó, cheio do trabalho, o que que dá, ó. Caramba. Ô, Adilson, vamos tirar os morridos aqui, Adilson, ó. Essas mulheres, você quer dono de nós? Vamos que vai, vai o parceiro do namorado, hein. O, Adilson, ó. O, Adilson, ó. O, Adilson, ó. O, Adilson, ó. Obrigado.